Como se não bastasse, meu ajudante, como se não bastasse o dia ser corrido, amanhã ser extremamente corrida, eu resolvi fazer o que? Cookies. Ai, deixa eu pichar minha, mamãe. Você que vai levar hoje o café da irmã e o seu? Ganhei ajudante, ele hoje ajudou em tudo a levar as coisas e eu resolvi fazer cookies. Cookies fresquinhas, como se não bastasse amanhã ser muito corrida. Que legal, meu marido também tá pronto. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. 10 minutos de forno. Eu nem acreditei até agora que eu dei conta de fazer os cookies agora de manhã. Gente, quentinho com cafezinho, olha aqui. Não! Agora sim. Ó, ela fez o pontilhado pra ele seguir da letra do nome dela. Você vai fazer mais pontilhados pro irmão? Eu vou. Então agora... Olha quantas linhas. Pronto, vai, sua vez de fazer os pontilhados. Eu tenho uma assistente maravilhosa. Mais um pouco aqui. Você vai fazer agora os pontinhos? Você quer qual letra agora, Teodoro? Letra M ainda ou vai querer outra? Letra M. M. Hoje é a letra M. Vai lá, meu. Ó, minha ajudante. Boa, filha. E agora? Isso. Você vai fazer os pontinhos do M? Mais, minúsculo. Minúsculo, tá bom. Isso. Ela já fez o D. Ela já seguiu os pontinhos, já fez... Ela faz o M já faz um tempão, né, Melinda, que você já faz as letrinhas. Aí agora ela tá ajudando o irmão, ó. Pronto, Teodoro. Agora siga. Tchau. 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 Tchau.